é isso aí pessoal estamos aqui com esse vídeo a toda a galera meus amigos do youtube de todos os dias os alunos inscritos no meu canal quero mostrar para vocês aqui algumas coisas pessoal sobre esta lavadora essa lavadora pessoal muita gente se bate com a mecânica dela muita gente encontra problema encontra dificuldade ao mexer com a mecânica desta máquina que é uma lte 08 da eletrolux nós vamos mostrar para vocês aqui pessoal nós já tiramos tiramos a catraca certo que é muito interessante mostrar para vocês as pessoas têm muita dificuldade quando mexem com essas catraquinhas então quero mostrar para vocês aqui muita gente se bate aí quando desmonta daí não sabe montar observa que essa catraca parte branca ela tem um lado que não tem não tem um chanfrado aqui ó é aparado direto aqui essa parte branca e aqui ela já tem um lado que tem um chanfrado olha aqui essa rampinha este lado é para polia pessoal tá você coloca ela ali este ladinho tá é o ladinho que vai para polia olha e observa aí está colocada olha aqui assim pega o freio dela do atuador tudo bem então não esqueça que esse lado chanfrado maior aqui ó é para polia esta aqui é polia tá ela vai aqui certo você coloca ela até ela encaixar na parte quadrada do eixo o eixo tem uma parte que é quadrada uma parte não é tá aí você coloca a roela coloca esta porca essa roelinha vai em cima para contra porca para não acontecer de afrouxar porque é uma roelinha de pressão tudo bem então tiramos ela de volta para tentar mostrar para vocês aqui e aí pessoal muita gente está se batendo para resolver esses problemas certo e eu estou aqui pessoal tentando mostrar para vocês que não é difícil quando for tirar isso aqui tira rodando vai rodando no sentido horário que ela vai afrouxando e vai saindo certo aqui já saiu esta mola vocês tem que ter muito cuidado essa mola não pode ser prejudicado não pode ser danificado se danificar essa mola você estragou a peça tá ela tem ela tem que estar certinha 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 não pode estar danificado esta mola então vamos colocar de volta aqui dentro tá tem um lado que tem um buraquinho aqui ó você pode vir aqui ó neste buraquinho então é o lugar que nós temos que colocar ela certinha para que ela encaixe exatamente neste buraquinho ali vou colocar aqui vamos colocar com uma mão só a gente coloca ainda ó tá está colocado novamente para colocar ali mas nós não vamos colocar vamos mostrar para vocês um pouquinho aqui vamos começar a soltar essa peça eu poderia estar usando outra ferramenta mas estou fazendo assim da maneira mais prática nem todo mundo tem aquela habilidade para fazer ligeiro né pessoal eu poderia usar aqui a parafusadeira para desparafusar mais rápido né mas vamos fazer meio no muque aqui tá tiramos um parafuso chave 13 vamos tirar outro de baixo aqui quero explicar para vocês que muita gente se bate um monte para resolver problemas dessas máquinas porque ela é uma máquina um pouquinho complicada ela é um pouquinho difícil de você trabalhar não é uma das piores mas esse modelo não é das melhores entendeu pessoal para você trabalhar ela não é muito boa não porque muitas vezes ela tranca esse rolamento que está dentro dessa mecânica aqui e só sai na marreta então para tirar você acaba danificando outras partes então melhor melhor é outras modelos da eletrolux tem umas máquinas da eletrolux muito muito boa essa daqui não é ruim pessoal ela é uma máquina boa só que é ruim para o mecânico é ruim para o técnico trabalhar com ela às vezes você vai desmanchar essa máquina aqui e se embanana tudo tem algumas que só sai esmagando os pedaços quebrando tudo porque não sai né pessoal esse sistema foi muito mal planejado enfiar esse rolamento dentro aqui muitas vezes não sai aí você sofre né para a empresa é bom né para a empresa é bom porque eles fabricam e aí eles não estão nem aí com você se você se lascar para tirar para eles não faz diferença nenhuma isso se você quebrar destruir as peças qual a vantagem para eles é grande você vai ter que comprar tudo novo vai ter que comprar outras peças tanto é que essas máquinas é muito bom de fazer elas mas comprar mecânica pronta né inteira vamos ver se isso aqui solta um pouco pelo menos para nós termos como mostrar um pouquinho para vocês olha aqui quero mostrar o seguinte esta mecânica vocês vejam que ela foi feita para você não poder desmontar aqui por baixo se você olhar bem aqui pessoal vocês vêem que tem um parafusinho aqui ó tem um parafusinho de rosca fina lisa que é colocado de lá para cá certo então eu sempre digo aos alunos não adianta você querer desmontar a máquina e soltar aqui ó eu falei ela vai mexer um pouquinho aqui mas é um pouquinho só para vocês ter noção que esse modelo quando você vai fazer um orçamento você vai pegar uma máquina da eletrolux se for de olha embaixo logo se for esse modelo aqui esse tipo de mecânica você já esqueça que você vai conseguir soltar alguma coisa aqui para trocar rolamento trocar trave alguma coisa sem você desmontar lá dentro soltar o cesto soltar o agitador tá sem soltar tudo para lá por quê porque aqui dentro essa primeira parte eu vou enfiar a chave aqui para separar para mostrar para vocês esta parte de cá ela não sai tá sem soltar o agitador lá dentro e sem soltar o cesto tá ok galera não sai por quê porque ela está fixada presa no cesto lá e no agitador você não tem acesso a esse rolamento aqui se você não soltar o que está por lá de lá porque ela tem um parafusinho aqui ó olha um parafusinho aqui vamos ver não tem outro é esse único parafusinho esse parafusinho ele está prendendo a mecânica de lá para cá para manter a posição na hora de montar para não ter erro na posição certo para você nunca errar na posição de montar e também para que você não possa desmontar ou montar errado tem um único furinho um único parafusinho de lá para cá esse parafusinho separa a mecânica a parte de baixo com a base e com a parte de lá mas para que você tenha acesso a cabeça a peça deste parafusinho aqui para pegar ele com alguma chave você precisa soltar o agitador lá de dentro e também o cesto da máquina depois que você soltar o agitador e o cesto isso aqui sai para baixo tudo bem e esta peça saindo aqui para baixo aí você tem acesso a toda a mecânica e ela estará na sua mão eu vou tirar essa mecânica aí para mostrar para vocês o que você precisa fazer para que você consiga tirar o agitador para que você consiga tirar a mecânica veja aqui pessoal para você tirar aquela mecânica que eu estava mostrando lá por baixo levantamos a tampa da máquina que está aqui do lado na lateral toda pendurada aqui tá? a parte de cima você faz o seguinte tira esse filtro puxando ele para cima depois você olha lá dentro vamos ver se conseguimos clarear para você para você dar uma olhada e ter mais um pouquinho de certeza de que estamos falando verdade vamos mostrar vocês merece o melhor então nós vamos tentar mostrar o melhor vamos mostrar ali dentro está difícil clarear lá dentro e mostrar lá está deu para enxergar aí pessoal vou pôr um pouquinho de sombra para ver lá no fundo está um parafuso que você vai pegar com uma chave 10 nós temos aqui uma chave 10 observe esta chave nós mesmos fazemos e você pode fazer também você usa essa chave 10 aqui coloca lá no fundo olha o comprimento do agitador mas a chave é grande dá uns 70 ou 80 centímetros digamos que não dê 70 mas é bastante é suficiente para esse trabalho pega o parafuso e gira olha aqui como o agitador está leve demais eu vou precisar afirmar com uma mão usando uma das minhas mãos afirmar ele vai ficar um pouquinho escuro talvez vou ter que segurar ele para poder rodar então não vou poder filmar deixa eu ver se eu consigo talvez eu até consiga não estou com o meu tripé aqui mas vou tentar fazer o melhor olha aí vou conseguir um pouquinho vou segurar aqui vocês estão vendo a minha mão vou girar a chave olha aí fácil já girei a chave agora que eu girei a chave está fácil de virar com a mão olha aqui é molinho né muito fácil galera isso aqui não é uma coisa difícil então você vai fazer isso aqui você vai tirar já soltei o parafuso soltei agora vamos ver se o agitador sai para cima ele tem uma emenda né saiu tudo de boa está aqui na minha mão agora esse vou por aqui do lado e quero mostrar para os meus amigos do youtube há mais um parafuso ali vamos clarear de novo embaixo do agitador olha lá outro parafuso de chave 10 vocês conseguem ver se vocês não conseguirem ver eu vou tentar ajudar eu não posso atrapalhar né está aqui um parafuso de chave 10 agora nós vamos usar aquela mesma chave para pegar aquele parafuso e vamos tentar tirar ele na viradinha da sombra ali ó tudo bem galera vamos lá vamos ver se conseguimos tirar esse parafuso quer dizer ver se conseguimos é modo de falar né pessoal é certeza que nós conseguimos se ele não sair inteiro sai em pedaço mas ele precisa sair inteiro para ficar melhor olha aí saiu já afrouxou a chave já está girando a mesma chave que você tira o agitador você tira o parafuso não faça como um amigo meu fez esse dia ele não sabia coitado toda razão para ele ele não sabia então ele soltou isso aqui ó soltou esse parafuso essa desenvolta aqui ó não é assim essa peça tem que sair junto quando você afrouxa o parafuso um pouco ali embaixo do parafuso tem uma cunha ele é parafusado em uma cunha aí você bate em cima aqui ó desceu para baixo tá desceu agora você pode ver que o parafuso está frouxo eu vou pegar com a mão e vou puxar olha aqui ó ele sobe e desce tá meu dedo entra embaixo sobe e desce agora vou apertar para baixo vou apertar e desce vou puxar olha aí ele subiu agora desceu tá solto agora pessoal para você poder tirar aquela mecânica lá embaixo como expliquei vocês precisam tirar isso ali também como eu já tirei no caso certo já soltei o cesto está solto eu ainda tenho que tirar o que pessoal essas peças aqui ó essa peça de volta aqui ó essa cinta tá então tira as molinhas tira as molinhas que estão em volta aqui galera tira todas as molinhas são quatro quando estão todas inteiras são quatro quando falta alguma não é quatro mais tá mas por enquanto essa aqui está inteira tá com as quatro molas tiramos todas as molas ainda falta uma tiramos esta última que está aqui no cantinho fácil eu tiro com a mão tem gente que precisa de uma chave mas a chave danifica as molas agora tem umas orelhinhas em volta aqui uns ganchinhos você puxa um pouquinho para o dedo ele abre é molinho desse modelo de máquina é bom de tirar tem alguns que é mais difícil tá estou tirando todas elas todos os ganchinhos é como uns ganchinhos agora eu vou trazer ele para cá não posso deixar cair o meu celular que está filmando está clareando aqui né pessoal um está filmando e outro está clareando olha aí tirei esta cinta está aqui do lado vou colocar aqui assim que eu tirei essa cinta eu posso pegar esse cesto que é na verdade o cesto que gira que centrifuga né e posso puxar para cá posso tirar ele vamos lá vou tirar o cesto olha como é fácil nesse modelo é tão fácil você que balança um pouquinho olha gente não tem dificuldade eu estou com uma mão só aqui mas eu vou tentar usar a outra mão olha aqui puxei o que você ouviu de barulho eu vou contar para vocês o que vocês ouviram de barulho caiu a mecânica no chão porque só faltava tirar o cesto para ela descer já que ela desceu nós vamos olhar lá embaixo tudo bem galera vamos descer também nós aqui né vamos olhar embaixo da máquina para ver como está eu vou deitar a máquina novamente eu estou clareando aqui quero mostrar bem claro para vocês que não é uma coisa difícil está aí pessoal a mecânica está aqui ó deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver porque eu estou filmando com o celular e com o outro estou clareando está aí a mecânica caiu no chão olha lá de onde saiu olha de onde ela saiu beleza pessoal aí está o cesto agora vocês viram que esta mecânica não é tão difícil para ser tirada tá agora nós temos ela na mão vamos soltar aqui o que está se vendo aqui é só este cabinho eu vou colocar ela eu volto no lugarzinho dela ali pessoal tudo bem coloquei vou soltar o cabinho do atuador este cabinho tem que puxar para baixo aí tem uma janelinha do lado dele que é facinho de você tirar tá só que com uma mão só não está ficando facinho assim vamos ver aqui se eu consigo ajudar uma mão ajudar a outra dizem que com uma mão lava as duas agora vamos tirar o cabinho baixa ele puxa para cá embaixo ele é um pouquinho mais largo né para passar tem uma frestinha aqui passou olha aqui esse é o pedacinho que segura ali o fiozinho aqui está a mecânica e aqui vou mostrar para vocês o parafusinho misterioso que com esse parafusinho você não consegue desmontar ali mas você tirando ela de lá você consegue tirar o parafusinho porque ele está com a cabecinha para o lado de cá olha aí chave philips ou chave defenda você tirou o parafusinho esta peça aqui se abre tudo bem esta peça aqui se abre completamente então aí você tem acesso a tudo que você quer aqui esta aqui é uma proteção que está aqui em cima que protege embaixo do retentor ela vai aqui é uma proteção plástica não tem muito a ver mas é importante porque ela preenche o espaço ali e escora o retentor para que ele fique firme e volta aqui para que não venha danificar e cair água agora o que que a gente faz vocês viram que tem um parafusinho ali que a única coisa que segura aí essa trave ela puxa aqui ó na hora que a máquina vai funcionar ela puxa libera a trave tá isso aqui libera a trave para que a máquina fique liberada apenas ela vai poder bater quando está travado e centrifugar quando está solto certo eu estou vendo aqui pessoal que este cesto desta máquina já está um pouco travado não está aquelas coisas assim muito bem certo e ela tem aqui dentro o rolamento de catraca uma catraca esse eixo só gira esse tubo para um lado esse cesto para os dois lados porque este lava este é para lavar vai no batedor e esse aqui vai no agitador aliás esse vai no agitador e esse vai no cesto prende no cesto através daquela cunha que nós chamamos o parafuso 10 tá e aí o que acontece ele prende aqui para que o cesto gire junto com este eixo este eixo gira e leva o cesto e ali dentro está a cinta a famosa cinta que está dando trabalho para o nosso amigo de um estado bem longe aí pedindo ajuda porque essa trave está dando problema para ele gostaria muito de poder ajudar ele até falei para ele que faça um curso conosco e aprenda tudo sobre máquinas se ele não puder fazer o curso eu sinto muito mas eu gostaria que ele fizesse porque amigos são poucos e eu gosto de pessoas que sejam bons amigos honestos verdadeiro tanto é que eu fiz até um vídeo para enviar para esse jovem para que ele possa resolver o problema dele e ficar numa boa beleza meus amigos e no próximo vídeo darei mais detalhe sobre esta mecânica mecânica um abraço muito obrigado e que Jesus ilumine seu dia e abençoe você esta mecânica é da LTE 12 aliás da LTE 08 LTE 08 Eletrolux mecânica muito boa mas precisa saber trabalhar com água um abraço e até o próximo vídeo tchau galera Deus abençoe fui